Como o mal entrou no mundo? Vocês sabem que existem pessoas que deixaram de crer em Deus porque não conseguiram entender o mal? Talvez até na tua família, tem alguém que não reza mais porque disse assim, ah, esse Deus não pode existir? Na pandemia, o que teve de gente que perdeu a fé? Eu conheço pessoalmente pessoas, jovens, que deixaram de rezar, que não foram mais à igreja por causa da pandemia. Eles se perguntaram assim, como é que Deus pode existir? Vendo tanta gente morrendo e não faz nada. A gente só consegue entender o que é o mal com os olhos da fé. Meus irmãos, o mal, nós sabemos, tem origem num ser, Satanás. Gente, com o diabo não tem conversa. Não fique conversando com a sua tentação não. São Felipe Neri, ele vai dizer assim, na tentação só vence quem foge. Existem vários tipos de briga, né? Tem briga que a gente tem que cair pra cima pra vencer. Mas tem briga que a gente tem que correr pra não morrer. A briga contra o demônio, ou a gente corre, ou a gente perde. Fuja, não dialogue com o mal. É por isso que no exorcismo, o sacerdote quando vai exorcizar, ele não pode ficar de conversinha com o diabo, não. O diabo começa a contar as mentiras dele. Vá de retro, satana. Saia. Não quero conversa com você. Em nome de Jesus, saia. Todo pecado conduz à morte. Ou a morte da alma, ou a morte física. Perceba. Quando a gente quer fazer uma coisa errada. Nós começamos a inventar desculpas. Ninguém manda em mim. Eu sou livre. Eu posso fazer o que eu quero. Então, eu sou Deus. Não é assim o pecado. Porque ninguém pode mandar em mim. Eu sou livre pra fazer o que eu quero. Então, eu sou Deus. Eu estou mandando em mim. Não. Eu não sou Deus. Eu devo obediência ao meu Criador. Até os animais conhecem seu dono. Só o ser humano que não quer conhecer a Deus. Só o ser humano que não quer ser Deus. Quer mandar em si. E aí, Satanás diz isso. Sereis como deuses. Sabe por que ele falou isso? Porque aqui é que está o mistério. Na verdade, quem queria ser Deus era ele. Satanás queria ser igual a Deus. E por isso foi expulso. E aí, ele vem à terra com raiva da humanidade. Pra dizer a mesma coisa, gente. Vocês são como deuses. Façam o que vocês quiserem. Não fiquem ligando pra regra, não. Pra mandamento. Ninguém pode mandar em você, não. Fique aí. Atrás de igreja. Os padres ficam dizendo pra você não fazer isso. Não fazer aquilo. Faça. Mande na sua vida. Faça o que você quiser. Você é como Deus. Livrai-me, Senhor, do mal. Eu não sou Deus. Você não tem o controle da sua vida. Eu não tenho o controle da minha vida. Quem manda na nossa vida é? Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Deus nos governa. E quando Deus diz, não faça isso. É porque se eu fizer, eu vou quebrar a minha cara. Quando Deus diz, não cometa esse pecado. É porque se eu cometer, eu vou perder a minha salvação. Não adianta você ficar dizendo, Senhor, livra-me do mal. Livra-me do mal. Se você anda de mão dada com o mal. Deus só vai te livrar se você der espaço pra Deus. Não adianta andar de mão dadas com a serpente e dizer pra Deus, Senhor, livra-me do mal. Como se você está de mão dadas com o mal. É preciso renunciar ao mal. É por isso que estamos aqui nesta noite. Queremos andar de mão dadas com Deus. Renunciar ao mal, renunciar ao pecado. Renunciar a toda sedução de Satanás. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs, porque é mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Se mata sozinho. Quer me oferecer veneno? Beba. Os santos fizeram isso. Os santos venceram a tentação do inimigo. Jesus venceu no deserto, Satanás. Três vezes ele veio falar com Jesus. Está lá em Lucas capítulo 3. Imaginem Jesus quarenta dias e quarenta noites no deserto. Com fome. Aí chega o diabo e diz, Jesus, eu vim te dar um conselho. Transforme pedra em pão. Se tu és do Filho de Deus, transforme pedra em pão. E Jesus disse para ele, nem só de pão vive o homem. Pois ele disse, Jesus, venha cá. Suba aqui na parte mais alta do templo. E se jogue daqui para baixo, porque está escrito. Satanás conhece a Bíblia, viu? Está escrito lá no Salmo 90. Que os anjos virão para te socorrer. Ele queria que Jesus desse um show. Já pensou? Se Jesus desse um show, minha gente. Ele teria conquistado todo mundo. Teria conquistado Herodes. Teria conquistado Pilatos. Teria conquistado o Tibério. Todo mundo. Todo mundo ia comer na palma da mão de Jesus. Ele estava dando show. Jesus não veio para dar show. Jesus veio para salvar. Ó que bicho ousado. Se você se ajoelhar diante de mim. Eu vou te dar todas as riquezas deste mundo. Para trás, Satanás. Somente a Deus adorarás. Somente a Ele prestarás culto. Para trás, Satanás. Então Jesus não conversa com o diabo, não. Expulsa. Saia. O que você me oferece parece ser coisa boa, mas não é. O problema é esse. A tentação vem sempre disfarçada. Eu comparo a tentação, minha gente, com o que é chumbinho vendendo de rato. Quem come aquilo morre. A tentação é um chumbinho lambuzado no leite condensado. Tem coisa melhor que leite condensado? Ave Maria. Tudo que bota leite condensado fica bom. A de coma. Ai, como é gostoso. E está morrendo. Cuidado, minha gente. A tentação sempre vem disfarçada de coisa boa. Oh, que coisa boa. Coisa maravilhosa. Caia fora. É melhor viver na simplicidade com Deus do que todas as riquezas do mundo e não ter Deus. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Já parou para pensar nisso? Ah, padre, eu não tenho tempo para a missa dominical. Não tenho. Por que não tem? Ah, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que enriquecer. Padre, eu preciso juntar dinheiro. Aí morre o dinheiro e fica. O que é que a gente pede no Pai Nosso? Dá-nos, Senhor, o pão de cada dia. O necessário, Deus, não vai deixar faltar. Você acredita nisso? Ah, porque se Ele alimenta as aves, se Ele alimenta os peixes, se Ele alimenta os animais, não vai deixar de alimentar a nós que somos Seus filhos. Eu creio na providência de Deus. Nunca me faltou nada. Nosso Senhor sempre nos dará o necessário. A partir do momento que eu colocar Ele em primeiro lugar, e não dá ouvido à serpente que quer me destruir. Satanás quer destruir todo mundo aqui, viu? Principalmente a mim, ao Padre Carlos, ao Padre Manzotti, aos sacerdotes. Ele quer destruir e Ele vem com as seduções. Abre o olho. Reze sem cessar. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. Ele guardará a tua vida. Não ande de mãos dadas com o mal. Não ande. Renuncie. Como diz São Pedro, resista ao demônio e ele fugirá para longe de vós. O Senhor te guardará de todo o mal. O Senhor te guardará de todo o mal.